Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Ah, olha! A minha irmã Adriana acabou de chegar. Adivinha? É o Carlos! Ih, essa farsa! Oi, Carlos! É a Adriana, você lembra de mim? Está por um fio. Eu acho que a Adriana e a Vitória já perceberam. Que o João Constantin é o Carlos ou que o Carlos é o João Constantin? Nesta segunda, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros. Amores verdadeiros.